Mais uma vez, bem-vindos. No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês o trabalho de ajuste neste violino VE441 da Eagle, tá bem? Então nós fizemos todo aquele... Antes, só lembrando, eu tenho falado muito que esses instrumentos vêm de fábrica sem ajuste. Não é afinação, pra quem tá começando a aprender, é sonorização, é o processo de ajuste. Afinação você faz no instrumento antes de começar a estudar sempre. Você vai lá e afina o instrumento, né? A sonorização é você ajustar o instrumento. Cravelhas, pestana, cavalete, alma, distância do estandarte, entre outros itens. Que no nosso caso são 11 itens trabalhados, sem os quais você não consegue ajustar. Eu já vi gente falando, mas esse termo sonoriza, tá bom, então toca um violino sem ajustar o cavalete. Toca um violino sem ajustar a pestana. Tenta afinar um violino se a cravelha não tiver desajustado. Não existe, né? Não tem como. Então você precisa fazer todo o processo de ajuste antes de iniciar os seus estudos. Este trabalho, esse processo de ajuste, é o que eu fiz nesse violino que eu vou mostrar pra vocês. Ajuste das cravelhas, tá bom? As pontas bem arredondadas. No caso aqui, nós não só ajustamos, mas trocamos a pestana por uma pestana em osso. Limpeza dos poros do espelho, polimento. Limpeza do verniz, polimento. O cavalete, o ajuste dele, porque ele vem bruto. Angulo, chanfros, cunha na corda mi. Pra não afundar. Ajuste da distância do estandarte. E ajuste da posição da alma. Do que tá aqui, ele sempre explica que o instrumento vai levar um tempo pra abrir o som. Sempre corrigir a posição do cavalete. E fazermos a manutenção periódica a cada seis meses, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau.